Então, agora eu chamo o professor, o doutor Olexi Kudzevsov, que possui graduação em Física de Materiais pela Universidade Estadual de Karkiv, em 1994, mestrado em Engenharia Nuclear pela Universidade de São Paulo, em 1998, doutorado em Física pela Universidade Joseph Fourier, em 2003, tem experiência na área de Física, com ênfase em equação de estado, equilíbrio de fases e transições de fase. A palestra dele é sobre o enfoque do Instituto Nacional de Meteorologia em Problemas de Nanotecnologia, o IMETRO. O senhor tem 15 minutos. Bom dia, senhoras e senhoras. Estou numa situação extremamente difícil. Primeiro, porque só tenho 15 minutos para falar algo que nenhuma hora dá para falar. E, depois dessa palestra, vou precisar de uma forma de dar algumas respostas. Acredito que são esperadas essas respostas. Então, eu vou falando, mas deixo para a coordenadora da mesa, se ele, assim, quando quiser, interromper. Eu vou, nessa apresentação, percorrer rapidamente as principais atividades do IMETRO, ligados aos problemas de nanotecnologia e aos pontos básicos que são necessários na construção de um esquema de regulamentação em nanotecnologias. Obviamente, é muito pouco tempo. No entanto, eu vou apontar apenas as principais áreas de atuação do IMETRO, como educação e metrologia. Também vou mostrar as ferramentas. Ferramentas que nós dispomos, nós temos ferramentas de avaliação de produtos e atestação de competências daqueles que avaliam esses produtos. Várias dúvidas, inclusive dúvidas de caráter ético, surgem quando discutimos sobre nanotecnologia. Anotecnologia, independente das opiniões, uma coisa está absolutamente certa. Vamos ter que conviver daqui para frente com as nossas capacidades, às vezes capacidades espantosas de manipular como a matéria. Certamente, o caminho mais inteligente de se adaptar a essa realidade, aliás, o caminho mais inteligente de se encarar a essa realidade é adaptar a ela, como foi bem colocado pela Francisco de Espírito Santo Neto, no livro, a partir das universais parábolas de um famoso poeta e fabulista francês do século XVII, Jean de La Fontaine. Depende, contudo, de nós como nós vamos nos adaptar, dominando essa tecnologia, controlando-a e detectando facilmente e rapidamente os riscos que ela carrega e protegendo-nos desses riscos, ou simplesmente seremos observadores levados pelos ventos dessas novas descobertas. Tenho certeza que todos aqui estamos justamente para escolher essa primeira opção. Agora eu vou colocar dois pontos básicos, dois pontos fundamentais que definem a necessidade de regulamentação em nanotecnologia. A exploração das propriedades, a exploração das nanomateriais se baseia na correlação forte com as dimensões dos nano-objetos, ou, vamos dizer, objetos constituintes dos materiais nano-estruturados. Bom, pontos positivos que, normalmente, o que se procura é justamente um sistema atomicamente perfeito que proporciona as novas qualidades para certas propriedades físicas e químicas. No entanto, junto com as propriedades positivas para certas aplicações, surgem surpresas em relação à interação desses materiais com o material biológico. Existem exemplos, nós já ouvimos bastante, que materiais inofensivos se tornam perigosos quando estão na forma nanométrica. Existem também exemplos contrários, quando materiais tóxicos perdem essa nocividade quando estão na escala nanométrica. De uma forma geral, nós temos que admitir que, sem estudos mediculosos e experimentais, nós não podemos afirmar sobre a periculosidade de um material nanomaterial. Bom, o segundo problema, o segundo fato é o volume cada mais crescente de fabricação desses materiais. Praticamente todos os sistemas de materiais estão envolvidos, todos os setores da economia. Eu cumprirei essa tabela humano atrás e eu tenho certeza que todos os números aqui vão de 1 a 6, já hoje. Problemas de saúde, segurança e meio ambiente adquirem a importância proporcional ao volume produzido desses materiais. Então, esses dois pontos fundamentais, incerteza em relação às propriedades e volume cada vez mais crescente de produção desses materiais, tornam as atitudes regulamentárias extremamente importantes. E o papel das instituições como o Inmetro é muito fundamental nesse assunto. Por quê? Porque, pela própria natureza da sua função, o Inmetro provê a confiança nos produtos, nas medições no país. Através das atividades voltadas à sustentação da credibilidade do Inmetro como laboratório de referência metrológica no país. O foco principal da atividade, ou seja, o objetivo principal dessas atividades é assegurar a competitividade do país, assegurar a competitividade da sua economia, abrindo novos espaços, novos mercados para essa economia. E, certamente, sem nenhuma dúvida, a principal prioridade do Inmetro é a questão de saúde, ambiente e segurança. Vários itens fundamentais têm que ser resolvidos e vários desses itens estão na agenda dos institutos de metrologia, inclusive na agenda do Inmetro, que são desenvolvimento de métodos de medida na escala monométrica, desenvolvimento de instrumentação e calibração desses instrumentos, desenvolvimento de padrões, materiais de revência, além de que estão de certificação, que basicamente é a confirmação de que propriedades de nanomateriais, processos tecnológicos, sistemas de instrumentação e medição correspondem às exigências das regras e normas e outros documentos legais. Se quisermos avançar, de fato, atingir alguma coisa dessa tecnologia, temos que resolver esses assuntos fundamentais, como foi bem dito pelo famoso físico irlandês, William Thompson, mais conhecido como Lord Keller. E vários desafios estão no caminho à concretização, à realização desses pontos fundamentais que eu mostrei anteriormente. E vou apenas raspando, ir mostrando alguns desses desafios que estão à frente do Inmetro. e que, de certa forma, afeta de uma forma ampla o cotidiano do Brasil. Sem nenhuma dúvida, eu coloco a educação, a formação de especialistas na área de nanotecnologia como um terreno que vai sustentar todas as atividades nesta área. O Brasil vive hoje um verdadeiro apagão de mal de obra especializada, que traz enormes prejuízos econômicos e atrasos. E acho que aqui a gente está subestimando esse fator. Então, como um exemplo, eu vou apenas ilustrar a criação de um polo universitário nas dependências do Inmetro, com esse projeto colaborativo entre esses parceiros. E, muito importante, os alunos, aqui vocês veem os cursos já em andamento. O curso de nanotecnologia começou este ano, já conta com 60 alunos, 20 em Xerém, 40 na Universidade Federal de Rio de Janeiro. É muito importante que aluno, desde o primeiro, segundo ano da sua formação, entre no laboratório, aprende boas práticas de medida, e tenha contato com o estado de arte em métodos e técnicas analíticas de análise. Só assim vai ser possível conseguir avançar nesta área. Várias outras atividades e iniciativas estão sendo desenvolvidas, e uma delas constitui um parque tecnológico do Inmetro, que são os telecentros de treinamento à distância, destinados à capacitação da rede brasileira de metrologia legal. Eu vou falar um pouco mais para frente sobre esta rede. São, basicamente, salas que utilizam os meios modernos de comunicação via internet, são equipados como a última geração de multimídia. Então, temos agora 36 telecentros em funcionamento, espalhados por todo o território do Brasil. Desculpe. Desenovem o projeto em fase inicial. Bom, as rápidas mudanças tecnológicas que caracterizam os dias de hoje necessitam as rápidas respostas regulamentares. Bom, então, obviamente, essa infraestrutura serve a essa finalidade. A existência, ou seja, o desenvolvimento de metrologia científica na escala nanométrica, também eu colocaria isso como fundação daquele prédio, se a educação é terreno, a metrologia científica é a fundação do prédio, que nós podemos chamar nanotecnologia. O Inmetro, o governo federal, vem investido pesadamente nessa área nos últimos 10 anos. E, além do desenvolvimento de áreas metrológicas clássicas, tradicionais como térmica, óptica, mecânica, elétrica, acústica, vibrações, foram criadas várias novas áreas, justamente para atender essas novas necessidades metrológicas. Química, divisão de metrologia de materiais, de tel, de namo e parte de biologia. Ontem nós tivemos uma detalhada apresentação dessa área, enorme área do Inmetro. Bom, na base da divisão de metrologia de materiais, em parceria com o Ministério de Ciência e Tecnologia, foi criado o Centro de Nanometrologia, que conta com uma forte infraestrutura laboratorial e instrumental. E o principal foco, as principais atividades da divisão, justamente, é desenvolvimento de técnicas de análise, bom, além de pesquisa e desenvolvimento de novos materiais, que, na maioria, são as nanomateriais, entre os serviços e também atendimento às demandas da sociedade e do governo. O problema-chave hoje, o problema básico, fundamental, primário, que tem que ser resolvido em nanotecnologia, na realidade, em nanometragem, mas, por consequência, em nanotecnologia, é padronização, ou seja, a transferência das medidas primárias para os instrumentos que medem propriedades de nanoobjetos ou nanomateriais. Existem várias estratégias como fazer isso, uma delas está ilustrada aqui, nem vou falar, por causa da falta de tempo. Bom, mas, tanto nessa parte de padronização de medidas primárias, como na parte de padronização da própria terminologia e definições. Então, foi delegado em metro, agora, sei, participação no comitê ISO TC229, que, basicamente, se trata justamente de padronização no estudo e no controle e uso desses nanomateriais. Outro projeto importantíssimo, que nós estamos participando em vários grupos de trabalho desse projeto, se chama Versailles Project Advanced Materials and Standards, Versailles Project, é um projeto que foi iniciado por G7, um tempo atrás. Então, o Brasil, ou em metro, na verdade, está participando em vários grupos de trabalho. O foco principal é a harmonização nas medidas e ensaios, em materiais avançados, e, na grande maioria, esses materiais avançados são nanomateriais. Além, claro, de uma rotinheira participação do Inmetro, sistemática participação em comparações chaves, coordenadas pelo Bureau Internacional de Pesas e Medidas, que, justamente, coordena e mantém todas as referências e padrões internacionais. Agora, vou mudar um pouco de assunto. E, obviamente, um aspecto extremamente importante na construção de um esquema de controle metrológico na indústria é a orientação específica da metrologia industrial, que precisa, ou que necessita, os métodos não custosos de análise rápidos e eficientes. E eu acredito que você deu tempo para ler essa tabela aqui, autoexplicativa. E eu apenas vou passar raspando alguns exemplos, ou seja, o que método não custoso significa. Então, por exemplo, difração de raio-x. Além de análise de fases, conteúdo de fases e parâmetros estruturais que ela fornece, a gente pôde extrair a informação dimensional sobre não os objetos, de novo, indiretamente, usando certos modelos e certa teoria, para chegar a esses resultados. A espectroscopia RAMAN é uma, talvez, das mais técnicas com maior potencialidade da sua aplicação no controle e qualidade em si, e que, de fato, já está sendo aplicada, e que também permite, a partir das propriedades eletrônicas e vibracionais dos materiais, extrair, de novo, informação sobre geometria, sobre parâmetros dimensionais, por exemplo, em materiais carbonáceos, ou usando tudo de carbono, grafeno, etc. Várias outras técnicas estão hoje dominadas, de fato, na indústria, e que também podem ser usadas, mas precisam de um trabalho de normalização, de protocolos estabelecidos que garantem a reprodutibilidade, a repetibilidade das medidas, e o que é mais importante, a incerteza da medição. Bom, então, o mais importante, não, nem cheguei. Bom, pulo essa parte. Agora é o mais importante. Na verdade, começou só agora. Bom, metrologia legal é uma ferramenta do Estado que estabelece procedimentos legislativos, administrativos, técnicos, para garantir um determinado nível de qualidade dos procedimentos, dos métodos, dos instrumentos que podem, de alguma forma, oferecer riscos de incolumidade dos cidadãos e do meio ambiente. Então, essa é a ferramenta que existe hoje e que funciona hoje. Então, o inmetro é o órgão executor do Sistema Nacional de Metrologia e que tem atribuições explicadas, explícitas na lei, de planejar, coordenar, supervisionar e executar a regulamentação metrológica no país, que passa a ser obrigatória para todos os atores, inclusive para o próprio inmetro. Então, temos hoje mais de 40 medições regulamentadas que já entra, por exemplo, termômetros, figa-monômetros, ou seja, medições e equipamentos importantes para a saúde. E, certamente, como os riscos de nanotecnologia serão determinados por parâmetros metrológicos, a questão de regulamentação metrológica é muito importante, é necessária, e sua garantia, ou seja, garantia de classificação desses riscos, que nós classificamos esses riscos corretamente, vai necessitar essa ferramenta com metrologia legal. Então, a estrutura organizacional, hoje, de metrologia legal está bem consolidada e segue as diretrizes políticas emanadas do Comitê Nacional de Metrologia, que, por sua vez, está alinhando essas diretrizes com a Organização Internacional de Metrologia, com as recomendações dessa organização. E, hoje, nós temos a rede que cobre todo o país, todo o Brasil, com uma forte infraestrutura logística. Finalmente, dois slides, muito rápido. Então, outra, respondendo um pouquinho para o professor Wilson, sobre que nós não temos controle de produtos, nós temos controle. Nós temos ferramenta de controlar, garantir a qualidade de produto. Ou seja, a ferramenta se chama avaliação da conformidade, cujo objetivo principal é justamente prover confiança nas relações de mercado. Ou seja, garantir de uma forma para o consumidor que a qualidade daquele produto atende os regulamentos. Então, existem vários mecanismos. O principal é a certificação que está sendo usada. E, justamente, essa variedade reflete a diversidade das necessidades, que também vai ser um dos fatores em produtos nanotecnológicos. Diversidade. Nós vamos ter de produtos e diversidade de mecanismos para avaliar a qualidade desses produtos. Então, plano de assalto quadrenal. Prestem, por favor, atenção, que, em 2011, nós vamos já elaborar o próximo plano quadrenal. Então, quem sabe, vale a pena de criar um programa piloto de avaliação de conformidade de alguns produtos nanotecnológicos. Então, 120 programas, 45 estudos. Ou seja, leram. E, claro, critérios de priorização estão nesta ordem. Saúde, ambiente e, depois, financeiros. E, finalmente, a última coisinha é a acreditação, que é, de novo, a ferramenta que o Inmetro usa para atestar a competência. Em qualquer que seja o esquema, qualquer que seja o algoritmo de classificação, nós temos que garantir que garantia eu tenho que aquele resultado é correto. é muito difícil, principalmente nessas dimensões. Então, não apenas laboratórios, mas também certificados, organismos de certificação e de inspeção. Bom, eu acredito que a acreditação terá um grande papel na inserção e no reconhecimento internacional de produtos brasileiros, principalmente quando isto for ser usado como barreira tecnológica. E, em qualquer eventual cenário de regulamentação, eu tenho certeza absoluta que os laboratórios acreditados, laboratórios que compram sua competência, conforme as normas estabelecidas, serão altamente requisitados no futuro mercado. conclusões. Então, sem dúvida, nós estamos no início, no início de um grande, grande caminho. E é muito importante, desde o início, formular uma estratégia que garante, direciona a nanotecnologia no Brasil, num bom rumo, rumo que leva à economia sustentável, segura, altamente competitiva e focada nas necessidades da sociedade. É imprescindível. Eu diria isso, eu coloquei como condição, sim e com a não para qualquer desenvolvimento em nanotecnologia, a existência de uma metrologia avançada nessa área. E, obviamente, algo que eu falei já várias vezes, e vou repetir hoje, não vai caber exclusivamente ao Inmetro de suprir todas as necessidades metrológicas no Brasil. Temos que ser realistas. Bom, eu imprescindio o envolvimento de todos nós, todos vocês, na criação dessa base sólida metrológica no país. E, como epílogo, de novo vou voltar a Francisco do Espírito Santo Neto. Diante de novo, nem sempre precisamos mudar o caminho. Às vezes só mudamos o jeito de caminhar. Nós temos ferramentas. Talvez apenas adaptar essas ferramentas, essas novas realidades. E, obviamente, agradeço aos meus colegas e amigos da DIMAT e, especialmente, os que contribuíram para esta apresentação. Bom, agradeço a vocês. Obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.